Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui com o Nexiles, atualizado 3.0, Age of Sorcery, vamos aprender mais um feitiço. Estamos a bagar a termaturgia e aprendemos o próximo feitiço. Vamos precisar de uma página feitiçaria, 20 de sangue negro e 10 de água pólvora. A dragon pólvora você faz no caldeirão, aqui, a partir de Demo Blood, Enxofre, Cristal e Fogaço. Falta mais uma dragon pólvora. Mais uma, está, temos as 10 dragon pólvora. E o outro item é o sangue negro. Como conseguir o sangue negro? O sangue negro, você tem que fazer uma DG, mostrar onde fica esse DG, começar fazendo, pegando esse item. Você precisará vir até aqui para o norte, bem... Selo, Debit e Akin. Tem várias cavernas que você encontra nessa região aqui. Tem três cavernas que você encontra na região, que aqui você vai acabar encontrando os morcegos e nele você vai pegar esse item. Teleportando para cá. Lembrando que estou ficando no solo e estou com o painel de anime ativado, por isso eu posso teleportar. Estou aqui bem em frente a uma das cavernas. Deixa eu ver... Aqui mesmo. E aqui em frente eu vou encontrar uma das cavernas. Então eu tenho que entrar por ali também. Deixa eu desativar aqui. Pode vir tirar o mal do capuz. Ah, não, está com o outro botão ativado. Para estarmos derrotando, tem que fazer essas DGs, é três cavernas. Nas cavernas você pega os interessantes, tem ali em cima e tem mais duas que para baixo. E esses... Nessa caverna você vai encontrar o boss. No final de cada uma dessas cavernas, você vai encontrar um boss. E aí nesses boss, ao matar eles, você vai pegar o Demon Blood. O sangue negro. Que é o item que precisa da cristal, uma caverna. Escreve tudo isso aqui. Para atacar. Essas são bem fortes até. Cria de Gil. Ao matar a Cria de Gil, não é todos os criaturas que dão o sangue negro. Somente o boss. Essa aqui não vai dar. Vai dar as metidas. Apenas, pelo outro tipo. Estilo ao caso você acha que entrar aqui vai aparecer o nome. Deixa eu ver aqui. Os retalhos. É o nome das cavernas. Os retalhos. Os retalhos. É o que eu tenho aqui. Aqui tem alguns boss. Pode spawnar aqui dentro. Dentro de Gil. O boss. Que é uma caveira. E pode spawnar no final. Vai spawnar. No final. É o boss 3 caveira. Que é o boss principal do GG. Tem que retornar para a gente. Morreu. E o cara a tocha. Que é um pouco escuro aqui dentro. Não tenho tocha. Tem que arrumar uma tocha. Pega o comando de mim aqui. Equipamento. A tocha. Agora temos a tocha. Meu local aí por algum motivo desapareceu. Sabe se lá onde se enfiou. Mas enfim. Estou exatamente. Este local aqui ó. Fica no. Deixa eu ver aqui. H10. Aqui no H10. Você vai ter. Essa caverna. Tem aqui em cima. No mesmo H10. Celo beat aqui. Tem aqui embaixo. Os retalhos. Um pouquinho mais para baixo. Que tem. É. A caverna roxa fecho. Que também faz parte. Dessa DG. Qualquer uma das DGs. Ao chegar no final dela. Você vai encontrar. Um boss. E ao matar esse boss. Você vai farmar. Com a picareta. É. Um. Sangue negro. Das criaturas. Somente o boss. Vai dar esse item. Eu sou bem forte também. Esse ataque daqui. Há bastante vida. Pode ser visto. Aqui nós. Então. É indicado. Ao você vir aqui. Prazer consigo. Um lacaio forte. Se não. Vai ser um pouco. Difícil. Estar derrotando. As criaturas. São bem fortes. O boss. Até que. Essas criaturas. Que em si. Não são tão fortes. Mas. O boss final. É bem apelão. Então. É importante. Estar trazendo um lacaio forte. Para estar derrotando. As criaturas. Enfim. Vamos continuar em frente. As cavernas aqui. Não são muito longas. Vamos ver. Chegar ao final dela. Bem rapidamente. E aqui está o boss. Posso ser visto. Vamos. Vamos pôr fora aqui. Nossa. O lacaio atacar. Eu trouxe comigo. O lacaio lá. Do vulcão. Esses lacaios são bastante fortes. Posso ser visto. 300. 400. A média. Do que estão. Lacaio muito bom. Atualmente. A atualização 3.0. Tem. Lacaios. Bons. Lacaios. Medianos. E tem. Lacaios. Ruins. Lacaios. E os. Lacaios. Do vulcão. Assim como. Rastreadores. Tesouros. Que ele lançado sem nome. Os. Cimérios. Atualmente. São os melhores. Lacaios. Você pode ter. É lógico que fiz alguns vídeos falando sobre isso. Mas também estarei fazendo um vídeo. Especicamente falando. Sobre. Os. Lacaios. Mais fortes. Mas que eu posso ter visto mesmo. É. Esse. Criaturo. Sendo forte. Ela tem. 11k de vida. O. Lacaio do vulcão. Que é o. Espinas. Ele dá conta. Sossegado. Lá. 817. Dando no bosque. Com a espada. Sofrimento. Detilite. Deixa eu ver. É. Só vendo. Detilite mesmo. Que é a espada. Dofraticida. Lembrando. Também. O que. Auxilia. No bônus. Do meu. Lacaio. É o fato. Que estou usando a armadura. De Skelos. Coloquei nele uma poção. E estou usando a poção. Também. De Gulak. Que aumenta. Por isso. Tão tanto dano assim. Enfim. No inventário dessa criatura. Presente e desejado. Que é o escudo. Que você. Arremessa ele. Enfim. Pode vir várias armas interessantes. Nessa criatura aqui. Vamos farmar. Tem que ser com machado. Ou picareta. Para estar vindo. O sangue. Escuro. Se formar uma criatura com essa aqui. Não vem somente penas. As vezes vem flechas. De osso oco. Que é uma coisa interessante também. Aqui que não interessa. Pena também tem muita. Então. Veio. Flecha de osso oco. E veio. Aqui. O sangue escuro. O sangue negro. Que é o que precisamos. Então. Com o item pego. Agora vamos retornar a base. Para aprendermos mais o feitiço. Vamos ver que feitiço será esse. E retornei para a base. Agora vamos aprender aqui o feitiço. Vamos. Aqui vamos colocar aqui. O sangue negro. Está sangue negro. Aprender. Aprender. Vamos ver aqui. Aprender dessa vez. Será que é algo interessante. Ou será algo mais. É trivial. Vamos ver. Armadura abismal. Essa aqui é uma armadura bem interessante também. Armadura que custa de vários bônus. Vamos mostrar aqui. Cimento. Feitiçaria. Armadura abismal. Aqui está. Armadura abismal. O demônio concede a feitiço. Seiro. Uma darja. Para a forma de uma poderosa armadura demoníaca. Você faz ela no círculo de poder. Está. Armadura abismal. Para fazer ela. Você precisa. De um frasco de sangue. É. Dez. Sangue demônio. E. Um enchimento pesado. Enchimento. É somente um enchimento pesado. Não precisa ser um aperçoado. Então vamos fazer um enchimento pesado. Um. 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 armadura. Essa armadura aqui é uma boa armadura, só que o grande mal dela é que você não pode colocar lacaios e nem tirar o seu inventário, você só pode usar ela, tá? Vamos ver. Ah, lembra o bumbum tribal? Pegamos aqui. E agora vamos estar equipando essa armadura para vermos o bônus que ela oferece. Lembrando que a armadura que ela tem a durabilidade é de uma hora, como pode ser visto, você invoca e ela vai durar uma hora. Mas a armadura é bem interessante, você vai conseguir entre vários bônus. Enfim, vamos equipar aqui. É, o grande mal, assim como a marreta e o arco abismal, ao você colocar a armadura já vai para 50% de mácula, isso é uma coisa muito ruim. É, não gostei nem um pouco, prova a verdade, dessa questão das, é tanto as armas, com as armaduras abismais, ao você utilizar ela, você quer com a metade mácula, coisa bem ruim. E acredito que o mesmo próximo do dançarino, ela não vai diminuir a mácula. Deixa eu apertar a dançarino para ver se vai reduzir a mácula ou se ela vai continuar durando mácula. Então, é um grande problema que você vai ter sempre com 50% de mácula. Talvez sua armadura boa para utilizar é como se fosse feitiço, mas tem esse grande BO de ficar com mácula. Enfim, vamos ver os atributos que a armadura oferece. O capacete vai dar dano de agilidade em arma, mais 10%, ela vai dar dano de força em arma, mais 10%, dano ao seguidor, 12%. Ou seja, o capacete, ela vai dar mais dano para o seguidor do que o próprio armadura de esquelos. Só que o peitoral já não oferece dano ao seguidor, vai oferecer um bônus de 60 de vida. A luba também oferece um bônus de carga de 30, a calça um bônus de vitalidade e a bota um bônus de vigor. Então, a armadura bem interessante, que oferece vários bônus, mas o grande mal dela é também a bácula. Vai a bácula na metade, essa coisa é bem ruim, coisa que não era antes no Test Live. Eu testei essa armadura, as armas no Test Live, e não dava essa bácula no caso. Então, é uma coisa que agora tem, que não tinha no Test Live. Infelizmente, apesar de serem armaduras bem interessantes, armas bem interessantes, mas não curti muito a questão da mácula. Porque, geralmente, se você for usar lacaios, no caso, seus lacaios no combate, não vai ter muito problema. Mas, caso você não use lacaios para você combater com essas armaduras e armas, não vai ser nada viável. Porque você vai aumentar demais sua mácula, e aí não vai compensar. Enfim, armadura bem interessante, mas que ao meu ver, pelo simples fato da mácula, eu não, particularmente, não curto muito. Mas, enfim, é isso que tinha para esse vídeo. Espero que tenha gostado mais esse. Até a próxima, e valeu!